Oi pessoal, estamos aqui em Riga, capital da Letônia. Essa é a capital e maior cidade da Letônia e também a maior cidade dos países bálticos. Possui mais de 600 mil habitantes e tem o letão como idioma oficial, embora a maioria da população fale inglês. Aqui na frente nós temos a Catedral St. James, uma catedral construída no ano de 1225. Essa ocupação da área teve início há quase 2 mil anos como um centro de comércio dos vikings. No entanto, a fundação da cidade ocorreu em 1201, durante a cristianização da região báltica. Aqui na frente nós temos as chamadas Three Brothers. São três grandes casas ou três grandes prédios. Um verde, um amarelo e um de cor branca. Vale a pena a visita aqui nesses locais que são bem históricos. Este do meio, datado de 1646, então conserva uma arquitetura especial daqui dos países bálticos. Vale a pena então a visita dentro desse centro histórico de Riga, capital da Letônia. Um grande abraço a todos!